Reisaltado Ele é exaltado, pra sempre exaltado em seu nome, louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reclamar Terra e céu, glorificam seus santos nomes Ele é exaltado, rei exaltado no céu Reisaltado, rei exaltado no céu, louvarei Reisaltado, pra sempre exaltado em seu nome, louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reclamar Terra e céu, glorificam seus santos nomes Reisaltado em seu nome, louvarei Reisaltado em seu nome, louvarei